O que você quer saber como é que estou? Se quando me deixou, falou que queria me ver sofrer Porque não vai se cuidar da sua vida Não quero mais você Então liga, miséria, chora, desgrama Manda mensagem, me segue no Instagram Olha o WhatsApp pra ver se estou online E só pra te lembrar que sou teu ex Eu já te bloqueei Então liga, miséria, chora, desgrama Manda mensagem, me segue no Instagram Olha o WhatsApp pra ver se estou online E só pra te lembrar que sou teu ex Eu já te bloqueei Já que não deu valor Vai ligar, vai ligar e eu não vou atender Liga, miséria, chora, desgrama Me adote, maninha Porque você quer saber como é que estou? Se quando me deixou, falou que queria me ver sofrer Porque não vai se cuidar da sua vida E cuidar da sua vida Não quero mais você Então liga, miséria, chora, desgrama Manda mensagem, me segue no Instagram Olha o WhatsApp pra ver se estou online E só pra te lembrar que sou teu ex Eu já te bloqueei Então liga, miséria, chora, desgrama Manda mensagem, me segue no Instagram Olha o WhatsApp pra ver se estou online E só pra te lembrar que sou teu ex Eu já te bloqueei E só pra te lembrar que sou teu ex Eu já te bloqueei E só pra te lembrar que sou teu ex